a diferença aqui é essa aqui eu vou tentar fazer da melhor forma possível reabilitar o cão reabilitar o Romil porque ele não está mansinho não vocês querem ver? e aí? isso é certo? aí eu vou falar pra ele muito bem ou eu dou uma correção nele isso é certo o cachorro fazer? aí agora vocês inventam mil desculpas porque ele atacou agora eu vou mostrar como é que nós vamos fazer e ele não vai atacar e ele estava com um petisquinho na mão agora você imagina se fosse a mão dele vocês acham que a gente é trouxa? ninguém é trouxa aqui não ninguém faz a esmo eu tenho mais de 20 anos de experiência pra saber que isso aqui ia dar errado mas eu fiz de propósito pra mostrar pra vocês a reação de um cão como ele só entende essa lei ele não pensa ele tem memória associativa e ele reage a estímulos ele aprendeu a se defender na mordida aí você fala é o dono não, é dele o dono errou, lógico e ela sabe por mimar e paparicar como vocês fazem só que quando eu pego um cão de temperamento um pouquinho mais firme acontece esse incidente beleza aqui nós estamos treinando e mostrando pra vocês isso é uma criança e machuca o rosto aí sabe o que vocês bostas fazem? sacrificam o cão aí o cão é o errado ou põe a culpa no dono só que quando o dono traz o cão pra um adestramento desse nível como ele a levou aí foi lá dois indivíduos levaram mais de mil reais dela e sabe o que eles fizeram? nada agravaram o problema pega aqui Pikachu de novo agora eu vou mostrar pra vocês pra isso que tem aqui enforcador é a única defesa que a gente tem põe o peitoralzinho no cão e tenta controlar ele comeu agora nós vamos senta pronto chega aqui põe a onda não 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 vocês estão vendo? é assim ó não é força tá? é correção ó nem forçar ó não toca nele não 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 só isso essa é a diferença ele para ele ganha carinho ele reage ele toma uma correção quando virar um cão assassino e matar alguém ou de lá ser alguém aí eu lavo minhas mãos se tá aqui na minha mão ele vai se reabilitar e quando ele para é só carinho é só amor para a correção pra que que eu vou corrigir se o cão tão doce então vem de novo senta vem isso pra que que eu vou corrigir ele agora? ó lá parou pra que que eu vou corrigir ele agora? agora toma faz carinho não isso aí a pessoa fala assim ele está com medo quando você tem medo você não come muito bem não meia vem cá e não deixaria eu tocar isso garoto muito bem isso muito bem toma ah ele pegou petisco gozado mas quando você está com medo e tenso você não pega chega aqui toca não não isso tira muito chega de novo não vai ganhar só não não muito bem isso aí muito bem Romero e eu estou pondo minha cara a prêmio eu não costumo fazer isso não não sou trouxa nem burro eu não fico pondo minha cara a prêmio mas eu estou pondo minha cara a prêmio aqui ó pra vocês aprenderem um pouquinho e conhecerem existem metodologias e metodologias existem formas e formas foram dois adestradores foram dois adestradores eu tenho outro cão aqui chamado Kione quatro adestradores dois voltaram de lacerada ela ia sacrificar quando ela conheceu nosso trabalho eu vou pegar Kione pra vocês verem só que ela já está três meses aqui vocês vão ver a diferença de obediência de controle chega perto de novo Pikachu passa ei pronto ó isso não preciso da correção se ele entendeu a correção verbal pra que você vai usar o enforcador? enforcador é precaução pra que você usa o cinto? porque você vai sofrer um acidente? não porque se você precaver de um acidente se acontecer você está protegido se acontecer eu tenho como conter o cão e não dilacerar a pessoa e não me dilacerar porque não podemos esquecer disso aqui Romeu